Bom pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem vindos ao canal. Vamos então hoje aqui realizar o sorteio do casaco da RSWN2 conforme estava no Instagram e para isso nós vamos usar esta aplicação que é o sorteio gram, uma aplicação online onde eu já estou logado na minha conta, vou clicar aqui em realizar sorteio, ok? Tem os meus dados, prosseguir, ele vai buscar as minhas publicações, eu vou escolher este aqui que é o giveaway, vocês podem ver ali, está a gerar a lista de comentários, eu vou ver aqui nas opções, ok? Número de sorteios, uma pessoa, esse posso tirar, mostrar comentários apenas com a palavra-chave, remover comentários duplicados, apenas um comentário por pessoa. Não, a pessoa pode comentar várias vezes e podem ver comentários duplicados, se for também uma pessoa, ela vai participar na mesma, portanto vamos ver aqui, sortear um número. Portanto, eu tenho que, destes aqui que estão todos, vamos fazer aqui sortear e o vencedor foi Paulo Serra Martins, ou Paulo Sara Martins, ok? Está aqui o comentário 14 de 59, portanto foi este aqui o companheiro Paulo Sara Martins. Vamos confirmar se ele preenche todos os requisitos, entre aspas, portanto se ele é o meu subscritor, subscritor da RSW e todos os requisitos que estão nas regras do sorteio e se assim for, vai ser notificado. Se não preencher os requisitos, iremos então realizar um novo sorteio, até encontrar alguém que seja, que cumpra todos os requisitos de maneira a ser o vencedor. Para já, o primeiro é o Paulo Sara Martins, com o comentário que está ali identificado com o número 14 de 59. Desde já, parabéns, obrigado por participar, vai ser contactado por mim, depois que posteriormente também irá ser contactado pela RSW para acertarem os pormenores do casaco, da cor, de tamanhos e essas coisas todas. Dito isto pessoal, eu espero que tenham gostado deste giveaway, para o canal foi uma novidade, foi a primeira vez que foi feito. Espero contar com mais giveaways no futuro e já sabem, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que aqui o vosso amigo Speedfire PT, com o apoio da RSW Moto Air, fui! E aí E aí E aí E aí